E aí, seus voados, beleza? E hoje, galera, começando mais um vídeo pra vocês aqui no canal do Roda Hornet. Rapaziada, mano, tô meio rouquinho com essa cara de sono, porque eu acabei de acordar, eu fui o primeiro da casa a acordar pra mim fazer uma grande trollagem. É isso mesmo, rapaziada. Vai ser uma das melhores trollagens feitas no meu canal, porque, velho, eu quero ver muito a reação do Thiago quando ele acordar, sério. Olha aqui, rapaziada. Pode ver. O James adormindo, o Coisa adormindo, o Botza adormindo. É que, rapaziada, o Frampar adormindo. É que é só o Thiago. Ah, não. Ah, não. Dois. 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 Tem o Thiago e o Brink. Eles mexeram, eles mexeram. Mano, o Thiago se mexeu, mexeu o Bruno, o Bruno acordou, ele se cobriu. Velho, ainda bem que ele não me viu, sério. Parece que o único que acordou foi o C, Coronado. Mano, é o seguinte, rapaziada, eu acabei de ver todo mundo, tava dormindo, tá ligado? E agora, mano, eu vou contar a trollagem que eu vou fazer com eles. Vai ver que o Coronado acabou de acordar. Vou pedir ajuda pra gente gravar isso junto, que vai demorar. Mano, tem muito copinho aqui e tem um balde aqui. Olha o que eu vou fazer. Coronado, segura aqui. Você vai apontar, mano? Mano, você viu quem tá dormindo no quarto do Thiago? Não vi. O Thiago e o Bruno. Você vai molhar eles? Tá maluco, mano? Vai, toca. Vou encher o quarto deles de copinho com água. Ah. E na hora que ele vai acordar, eles vão vão conseguir sair, tá ligado? Aham. Aqui tá os copinhos. Aqui tá a água. Vamos subir no quarto dele. Vem, a gente vai enchendo o copinho, vai colocando, vai enchendo o copinho, vai colocando. Mano, mas não pode. Nem leva chinelo. Eles tão quase acordando já. Como que você acordou tão cedo, viado? Ontem ainda foi dormir mó tarde, mano. Só você acordou, parece. Mano, só eu acordei, velho. Rapaziada, eu queria tanto fazer essas trollagens. Essas trollagens vai ser tão épicas. Porque eles, mano, tá todo mundo dormindo. Eu acordei muito cedo, velho. Tá tipo oito e meia da manhã. Acabou batendo no meu apote. Aí foi dormir tipo um a cinco, né? Um a cinco, velho. Rapaz. Quer que eu leve você daí? Deixa eu leve lá, deixa eu leve lá. Segurinho. Obrigado. Quanto eu quero ir em cima? Vamos. Vamos. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Tchau, 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 tchau. Estou caputado. Pianto. Não se quer. Ah, tudo bem. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. A base é da hora do gente que tá ficando aqui. Deixa eu ver o senhor, olha aqui, olha aqui, olha aqui, tem um bochinho. Eita porra. Nossa, mano. Vamos terminar. Mano, certinho, certinho. Vou a gente descer lá embaixo e pegar mais esse. Olha o que tem que tá ficando aqui. Vai, vai, vai. Macha, mano. Sim, macha. Macha. Mano, é a cor. Mano, tá ficando perfeito. E aí, tchau, foi dois baldes d'água. Foi. Você tá enraim? Vai. Mano, tá acabando já, rapazinha. Ai, velho. Os copinhos. Caramba, já fez dois bagulho de copo, velho. Tem muito copo. Ó, essa parte vai juntar com essa já. Mano, tá fechando, velho. Mano, tá muito juntinho, rapaziada. Daqui a pouco eu não tô cabendo mais aqui. Vamos ver. Mano, os moleques, velho. Tá morrendo de sono. Ontem eu só dormi cinco horas da manhã. Cinco horas da manhã. Mano, tá todo mundo acabado. O único que eu dormi cedo foi eu. O Renan. Que horas você vai dormir tarde também? Juntos com eles. Juntos? Juntos. E como você consegue acordar cedo? Não sei, é. Acordei sem sono. A gente tá reunindo. Só que eu vi que o coiso tá escovando deixa na crença. Mano, a moral. Rapaziada, trollagem concluída com sucesso. Mano, os cara tá dormindo pesado ainda, mano. Olha o boto, mano. Do jeito que ronca. Mistério e corta, velho. Isso é um trator, mano. É, na moral. Eu tô com dor do Bruno aí desvado. Olha o Bruno aqui acordado e vai começar a gritar, mano. Vai acordar todo mundo. Vai, meu. Mano, o boto. Ele ficou igual um trator, velho. Tô falando. Deixa eu ver o Renato. Olha o Renato. Tá dormindo ainda. Mano, parece um bebezinho. Ele ali, ó. É o próximo. Rapaziada, se você esquecer essa turma, acho com o Renato. Deixe muito nos comentários, demorou? Piada. Como eu acho que eles vão demorar muito pra acordar. Acho melhor não acordar ainda. É, tô pensando nisso também. Tipo assim, eu pensei em ligar no celular deles. Não, não, não. Será? Vai acordar gritando? Eu acho que é o bagulho acordar gritando. E um. E dois. Mano, olha o tanto de copinho que tem aqui, velho. E três. E... Oh, Thiago! Não era pra acordar você, Bruno. Não era pra acordar você, Bruno. O Bruno foi mal, Bruno. Você não era a pessoa que eu queria acordar, mano. Olha aqui o que eu tenho com o Thiago, velho. Quer ver? Oh, Bruno. O Renato quer gravar um vídeo lá, viado. Na piscina agora. E ele quer que... Enche o colchão de ar, viado. Não, sim, sim. Hã? Lá embaixo. Colchão de ar, velho. Na piscina. Bom dia, Flor de Guia. Bom dia, Flor de Guia. Bom dia. Pula pra cá, pra você não estragar tudo que eu fiz. Vem pra cá. Ai, gato, vocês é maluco, né? Olha o granado pra ouvir, né? Ah, o Thiago tá acordando, velho. Thiago não tá acordando. Thiago. Thiaguinho. Vem cá. Mano, porra, 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 ele saiu. Não entendeu, foi nada. Deus, você não entendeu, foi nada, mano. Tô, mano. O Renato quer ouvir dinheiro ou tá zoando? Não, ele tá zoando, tá dormindo ainda. Coitado, minha hora acordou um bocado de som, bicho. Há, eu não sou tão bom, parece. Thi. Thiaguinho. Caiu o controle de coisa bem ali, ó. Pega ele pra mim. Ah, não. Pega ali, viado. Thiaguinho. Thi. Thiaguinho. Nossa, viado, você já tava zoando com o babu muito louco, viado. O quê? É meu sonho, não vou contar. Conta, desgramado. O que você quer? Conta aí, conta aí. Qual que foi seu sonho? Não. Muito bom. Conta, tio. Não. 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 O que é? Mano, é 11 e meia. Ai, minha cabeça, seu vagabundo. Oi. É que eu peguei o Bruno, eu pensei que tava só o C. Pia, isso não pega. Daí ele... Eu também? Tinha alguém aqui? Tinha? O Bruno, viado. Ele tava dormindo com o C. Daí eu gravei o atrológico com o C. Aí, ele chutou a atrolagem. Você não vai sair daí. Caralho, assim. Já encheu o quarto, viado. Mano, foi muito copinho, tio. Nossa, mano. Viado, você não sabe o tanto copinho que tem aqui, velho. Caralho, você rodeou o quarto? Odeei, viado. Parece que não tem que fazer. Faz pra lá que ele vai ficar aí. Vai embora, como é que eu saio? Não é seu. Não sai, vi. Se sair, vai ter que limpar o quarto depois, hein. Tiaguinho, quanto mais bagunça você fizer, mais bagunça você vai ter que limpar. E eu nem... Não. Trolagem e trollagem, você sabe. Não. Então eu vou dormir mais. Vou dormir mais. Mano, ouve. Mano, é 11 e meio, viado. Não é, não. É? Ó, agora é 9 e 10. 10 e 15. 10 e 15? Misericórdia, né? Demorou um monte. Lógico que demorou. Mas e agora? Vai na pontinha do pé, ti. Se não quiser. Mano, se você vai vir na pontinha do pé, passa. Eu não coloquei tão junto. Vai chutar nos copinhos, ti. Nossa, eu não coloquei muito. Um... Tchê. Tchê. Nossa, eu não coloquei. Ai, velho. Tá doido. Meu cara, tu molhou tudo, mano. Sei lá, mas que esse cara. Vai, mano. Ele beco doido. 2, 1, e... Olha aqui. Não. Nossa, que conçou. Bruno, vai. Não. Molhou tudo. Que cozão, mano. Não, mano. Não, parou. Ele foi de tudo. Como você tem como jogar aqui embaixo? Bota, mano. Mas mostra o mundo com ele. Não, não, não. Olha lá, olha lá. Olha lá. Olha lá. Filha da puta. Filha do céu. Filha do céu. Filha do céu. Vem, 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 vem. Aqui, ó. Aqui, o malde. Aqui, ó. Enche aqui, enche aqui. Foi maldito. Agora deixa... Pega um, pega um. Pega um no chão, hein. Pega um, pega um. O diabos pra bater e eu vou pra curar. O Chose, hein, Pierre. Joga no Chose, joga no Chose. Tô, meu Deus. Ô, viado, não é pra eu... O copo tá pesado. Era pra você jogar o copo inteiro. Era pra você jogar o líquido do Zé Ruela. Mas, mano... Foi muito engraçado. Coitado. Ô, editor, volta no replay que eu joguei no chão. A gente deu um pulo. Ô, filha da puta. Sério, tá dentro da minha orelha, rapaz. Ah, mano, já deu uma cara, viado. O quê? Caramba. Ah, viado. Não, não, não joga mais não, tudo bem. Não, não vou jogar mais não, viado. Dizendo esse ar aqui, mano, tá frio pra pôr, viado. Tá frio pra pôr, viado. Quero não dormir aí. Pelo Bruno. Deixa de ver se vocês tão fazendo isso aqui, mano. Molharam tudo no vidro. Meus amigos, só rola uma coisa pra você, mano. Fico... Vila da... Você tá ferrado, Thiago. Desgramado, caramba. Pô, deixa eu só pegar meu celular que tá por aqui, mano. O seu celular? É. Vira o meu celular. Mano, seu celular vai tá na cama, não tá não? Deixa eu falar. Ah, vamos passar aqui. Já faz pra lá. Mano, você é uma cara desse outro lado foi épica, viado. Foi emendando a outra, foi pegando a outra, foi mexendo no ca... Ô, Bruno, você não se molhou, viado. Não, 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 não. Olha, que que... Viado, o que que você fez? Você é um mágico? Ou você tá imune à água, viado? Viado, você jogou água no... Mano, o Bruno jogou água no... O Bruno jogou água, velho, no... Vamos jogar, vamos jogar numa coisa agora. Vem cá, vem cá, vem cá. Não, ele vai jogar em nós, viado. Socorro. Vem cá. Ah! Que cuzão, velho, tinha certeza, mano. Ah, o louco. Tá gelado, viado. Tá frio. Mano, na moral. Eu vou sair daqui e vou morar todo mundo agora. Duvida. Vai, vai, bosta. Tá bom, não vou sair mais. Nossa, mano. Como vocês vão limpar esse quarto? Eu não vou limpar, não. O Thiago vai limpar. Eu vou fechar aqui. Vocês vão limpar. Nossa! Vocês vão limpar sim. Mano, a trollagem aí nunca é plena. Não vou limpar é envenenar. Tchau. Eu acho que a gente tem que fazer o seguinte. O quê? Lá embaixo tem uma buzina. Eu vou lá pegar pra terminar de acordar o Renato. Porque acordou todo mundo, só falta ele. Não, mano. O Renato é especial. É especial? É, mano. O Renato é um bagulho, tipo, hardcore. Você não acorda o Renato com um baldinho? Você não acorda o Renato com... Explica pra ele, Bruno. Você não acorda o chefão com um copinho d'água? Você acorda o chefão com um balde d'água, tá ligado? Eu duvido. Eu duvido. Eu duvido. Você não coloca a copinha no quarto do chefão. Você coloca aqueles copão de 10 litros. Tá ligado? Você usa um poder básico. Você usa um poder especial. Você tem que usar o poder... Mano, poderzão, velho. Poderzão. Rapaziada, você quer esse vídeo, mano? Com o Renato, mano. Deixem muito o seu like, velho. Ó, acordei todo mundo da casa, mano. Acordei o Bruno. Esse cara acordou todo bravo, parece. Ô, Tio. Você tá meio bravo, parece, mano. Parece que você... Mano, você molhou tudo aqui, velho. Olha aqui. Ô, Jorge. Molharam tudo, mano. Não, não molhou, não. Foi ele. Foi ele, velho. Mano, não fui eu. Vocês viram. Rapaziada, eu vou deixando esse vídeo por aqui, mano. Eu acho que foi uma das frases mais da hora na terceira temporada aqui de Porto Rico. Se você gostou, mano, deixem muito o seu like. Se inscrevam no canal se você não for inscrito. Valeu. Falou. Fui.